Olá, eu sou Maria Joana, professora de obstetrícia para enfermeiros. Este vídeo eu vou falar sobre o tampão mucoso. Então, vamos entender o que é esse tampão mucoso. Bom, o tampão mucoso também é conhecido como rolha de xoder. Bom, na verdade, rolha de xoder é um nome científico e tampão mucoso é o mais popular, é o comum. Então, o tampão mucoso é uma substância produzida pelo organismo durante a gestação. Desde os primeiros meses da gestação, o organismo já produz o tampão mucoso. O objetivo é evitar que bactérias e outros micro-organismos chegam até o outro. Então, o tampão mucoso funciona como uma barreira. É uma proteção e essa proteção é necessária para a continuidade de gestação. O que acontece se o tampão mucoso se desprende? Bom, depende da idade estacional. Se estiver próximo da data provável do parto, então está ok. É um indício de que está iniciando, poderá iniciar o trabalho de parto. Mas se estiver ainda em fase de prematuridade, ou seja, ainda está distante da data esperada do parto, ou data provável do parto, então é mais preocupante. Então, deverá buscar uma avaliação. Pode ser que o trabalho de parto ainda iniciará também dentro de algumas semanas. Às vezes, a gestante perde o tampão mucoso e ainda demora algumas semanas para iniciar o trabalho de parto. Aqui eu tenho uma figura dos órgãos genitais internos e o tampão mucoso. Então, veja, no círculo amarelo, você pode ver o tampão mucoso. Ele está ocluindo o canal aqui do colo, né? Então, ele está fazendo uma proteção. É uma gelatina espessa. Então, está protegendo aqui o orifício interno até o orifício externo, que faz o contato com a vagina. Quando que o tampão mucoso pode ser liberado? Bom, ele pode ser liberado durante o trabalho de parto, logo no trabalho de parto. Ou ele também pode ser liberado, né? Quer dizer, a gestante pode perder o tampão mucoso alguns dias antes da data esperada do parto. Ele pode ser um indício de que a gestação está chegando ao final. Porque há gestantes que vai perdendo o tampão mucoso aos poucos. Aos poucos vai saindo aquela gelatina. O seu aspecto e cor, ele deve ser... Ele é diferente para cada gestante. Então, saber identificar o tampão mucoso é importante. Bom, então saiba aqui identificar o tampão mucoso. Veja essa figura que dá para perceber bem o tampão mucoso, que é uma gelatina. Ele é incolor, às vezes é amarronzado. Ou, às vezes, um pouco, um creme, amarelo claro, bem claro. Depende de cada gestante. Mas o mais comum é incolor. Ele se assemelha a uma clara de ovo. Pode ter a consistência mais sólida durante o período que está, que protegerá o outro. Parece mesmo mais uma gelatina. O tampão mucoso se regenera. É possível. O organismo materno volta a produzir, sim, um novo tampão. E, rapidamente, quando ainda está distante da data esperada do parto, ele vai produzindo novos gelatina, vamos dizer assim. E aí, vai se formando de novo um novo tampão mucoso. A perda do tampão mucoso sugere que está próximo da data provável do parto. Não é um critério para uma emergência. Há casos até que leva três semanas para iniciar o trabalho de parto. Então, é isso sobre tampão mucoso. Se você gostou desse vídeo, se inscreva em meu canal. Entendendo a enfermagem obstétrica e o parto. E se você tiver sugestões para outros vídeos, deixe aí nos comentários logo abaixo. E muito obrigada e até o próximo vídeo.